A Páscoa está se aproximando e a compra por produtos artesanais ou de vendedores autônomos é preferência de 23% de moradores de Três Lagoas, segundo uma pesquisa da Fê Comércio. E essa época do ano sempre garante uma renda extra para os autônomos. Veja a reportagem. O ovo de chocolate é um dos grandes símbolos da Páscoa. Nesta época do ano, os estabelecimentos se preparam para as vendas. A Páscoa também é um momento de prosperidade para muitos profissionais autônomos que produzem ovos de chocolate e tem de todos os tipos, os industrializados e os caseiros. E o que não falta são opções. A escolha depende do gosto de cada um. Na hora de escolher, a professora Cristina Maldonado diz que opta pelo caseiro e não industrializado, que está um pouquinho mais caro. Estão um pouco caros e está difícil para a gente, né? Mas às vezes a gente vai comprar daquele produtor local, não das grandes marcas, mas aquele vizinho que faz o ovo caseiro e tal, de repente desses aí eu compro. Mas quem gosta do ovo caseiro é preciso correr. A Vitória Costa já trabalha com a produção de chocolates há dois anos e só faz os ovos por encomenda. Eu iniciei as vendas com os doces em 2021 e aí agora na Páscoa, essa época de Páscoa, datas comemorativas aumentam muito as vendas, tem muita demanda. Nós soltamos nosso cardápio segunda-feira e vamos aceitar até três dias antes da Páscoa. O planejamento é fundamental, tanto para agradar os clientes quanto quem faz os produtos. Já para deixar todos os produtos certinho, não correr o risco de faltar produto, deixar a embalagem, tudo certinho encomendado, que aí não tem risco de faltar. E a Vitória tem motivos para comemorar nesta Páscoa, pois as encomendas aumentaram 50% se comparado ao ano passado. Melhorou muito, muito. Coisa de 50% de aumento, ano passado ainda foi fraco, até esse ano já tem uma melhora grande de pedidos. A Vitória conta quais são as novidades para este ano. É sim, nós estamos fazendo aqueles ovos de colher e de pudim, vamos estar fazendo de pudim gelados, ovos trufados também, de colher também vamos estar fazendo. As novidades para este ano. Sim. Assim como vários itens, com o chocolate não foi diferente, também sofreu um reajuste neste ano. E por conta disso, os produtos que são fabricados, confeccionados com o chocolate, vão ficar um pouquinho mais caros nesta Páscoa. Deu uma aumentadinha boa, o mercado aumentou bastante o preço dos produtos, os materiais que a gente utiliza para produzir os ovos, então teve que aumentar. E na hora de fazer os produtos, seja os ovos, as trufas ou tantas outras delícias que o chocolate proporciona, a Vitória faz questão de optar por bons produtos, mesmo estando mais caros. A gente preza sempre pela qualidade, independente do preço, a gente prefere ter um produto de qualidade do que um barato. Porque acaba que se você oferece um produto barato, mas não tem qualidade, a pessoa compra só uma vez e não retorna. A Páscoa, assim como outras datas comemorativas, são importantes fontes de renda extra para os autônomos. A Vitória Costa trabalha o ano inteiro vendendo chocolates e aproveita essas datas para aumentar a renda. Sim, a gente também vende trufas, cones trufados, então o ano todo. Aí quando tem essas datas comemorativas, a gente entra, acaba inovando. A Vitória abriu mão de outro serviço para trabalhar por conta própria. Ela mesmo faz e vende as trufas, cones e ovos de chocolate. Como todo início, existe o receio, mas com o passar do tempo e com a clientela já conhecendo os produtos, não tem do que se queixar. De começo a gente fica com receio, mas o pessoal do comércio foi muito receptivo conosco. A gente, tipo assim, a gente acha que muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito com o pessoal que vende na rua, com os autônomos. Já com a gente, a gente teve uma experiência diferente, foi muito bem, pessoal super receptivo, ajudaram muito.